Fala, seres verdejantes do Brasil, da América e do Mundo! É, pessoal, seres verdejantes, seres festejantes pelo nosso verdão! Pois é, quero saber de vocês aí quem conseguiu dormir. Eu tô até aqui, ó, com meu tapa-olho, porque, pessoal, não foi fácil essas duas madrugadas aí, quase, quem, claro, uma madrugada aí, muito difícil, a primeira pela ansiedade e a segunda pela festa aí, por esse grande título da América aí. Deixa eu até ajeitar aqui a minha cabeleira, pessoal! É isso aí, olha, que jogo espetacular, que trabalho mental do nosso Portuga aí, que fez com os nossos atletas. O Palmeiras que fez um gol muito cedo ontem contra o Flamengo e já encaminhou o título, logo aos quatro minutos. Pô, quem dera, né, que fosse assim, afinal, né, encaminhou logo ao começo, quem dera que o vídeo pudesse falar e transmitir essa mensagem. Mas não, pessoal, não foi tão fácil e simples assim. O que a gente viu foi, sim, um jogo de muito, muita marcação do nosso Palmeiras. O Palmeiras que, em uma jogada muito boa, fez um gol logo muito cedo e depois com a tática do Abel recuou e fez o time do Flamengo ali ir pra cima da gente. Eles tiveram muitas chances. A gente contou, claro, com a sorte de campeão, né, em algumas bolas ali. Meu Deus do céu, cara, a gente sofreu aqui. Eu imagino que os mais de 20 milhões de torcedores do Palmeiras espalhados aí pelo Brasil, pela América e pelo mundo aí também se sentiram, com certeza, sim. A gente pode destacar ali também do jogo, né, é muito complicado vir aqui fazer um vídeo pra vocês querendo falar de plano tático, querendo falar sobre como que o Flamengo se comportou, o Palmeiras, porque, pessoal, eu duvido que alguém, que algum torcedor conseguiu ficar preso a esses detalhes aí, afinal, esse jogo aí foi um jogo maluco que a gente teve aí, de fortes emoções e que a gente não conseguiu realmente se atentar nesses detalhes e agora somente quando eu rever de novo esse jogo aí, provavelmente eu vou rever esse jogo pra ver a parte tática e tudo mais aí, ver melhor esses detalhes, porque realmente foi mais assim uma parte ali, foi mais um jogo assistido ali no calor de torcedor, na emoção de torcedor. Mas o que eu posso vir aqui e destacar pra vocês como torcedor, né, que algumas coisas chamaram a minha atenção, foi o trabalho psicológico, né, incrível que o Abel fez, o Flamengo que empatou o jogo aos 70 minutos, mais ou menos, a gente ainda tinha a prorrogação, né, ou não, né, de repente a gente teria ali, quer dizer, depois da prorrogação a gente poderia ainda se estender aos pênaltis, né, mas o que aconteceu, graças a Deus, é que foi definido logo na prorrogação com o nosso herói improvável, o menino Devinho ali, ele que conseguiu roubar ali numa bobeada da zaga do Flamengo, ele roubou ali a bola. E pessoal, comente aí, né, falem aí, deixe os comentários aqui embaixo, o que vocês pensaram quando o Deverson empurrou aquela bola. Olha, eu confesso que quando eu vi aquela bola entrando assim, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que tá saindo, tá indo pra fora, tal. Mas graças a Deus ali, a bola entrou, a gente pôde observar, quando balançou as redes ali, aí foi aquela gritaria, aquela festa, São Paulo explodiu na festa, né, e foram muitas horas aí, madrugada virando, sei lá quantas pessoas, eu devia ter, sei lá, umas 50, 70 mil pessoas, não sei, não sei se tô exagerando, mas é, o que eu sei é que tinham muitos palmeirenses lá, é, até procurei essas informações aí pra trazer pra vocês, mas ainda não saíram esses dados, mas olha, gente, o fato é que tinha muito palmeirense nos arredores do Allianz, torcendo pelo nosso verdão, e naquele momento foi um grande alívio a gente ver que estávamos mais próximos ao tri da América, né. E outra coisa que dá pra detalhar ali, meu, o Deverson não é só um jogador de futebol, o Deverson é um dançarino, o Deverson é um ator, Leiloca renova mais 10 anos com esse cara, a gente que já tem restaurante, a gente que tem, claro, muitos clubes tem lojas de produtos oficiais, por que não fazer um teatro, e esse teatro aí colocar o Deverson Show, o Deverson que seria o nosso stand-up aí, meu Deus do céu. Eu tô falando tudo isso porque com certeza vocês devem lembrar do jogo passado contra o Atlético Mineiro, em que o Deverson atazanou meio time do Atlético Mineiro, e ontem não foi diferente. Ele que em poucos minutos ali durante o jogo, fez o gol mais uma vez, e além de fazer o gol ali, ele deu aquele atraso ali nos minutos sinais ali, né, ele que passou na frente ali do juiz e tudo mais, o juiz só tocou nele, o Deverson já fez aquele escândalo, já caiu ali, usou da malandragem dele e tudo mais, da atuação dele, que é muito boa, digna de Oscar, né, só que não, ninguém acredita no Deverson, até o árbitro deu risada naquele momento, mas ali o título, quando a gente viu aquela cena ali, ali já era festa, aí ele não tinha mais psicológico que segurava, mas durante boa parte do jogo foi isso que a gente levou a gente ao título, né, foi o psicológico de ter visto um jogo que a gente foi pressionado, em vários momentos o time se recuou, mas soube sim se defender, e eu acho que tem que ser esse o espírito ali, né, pra final ali do Mundial, a gente que pôde observar, né, que muitas vezes, mais uma vez a gente pôde observar isso, né, que nem sempre o time, às vezes, só com qualidades individuais ele vence uma partida, né, o trabalho psicológico ele tem sido feito, tem sido muito bem feito, em todas as grandes equipes, e todas as grandes equipes vencem, né, quando tem esse trabalho bem feito, né, o que a gente pôde observar é que o Abel e a comissão se preocupam muito com esse lado, né, e não foi diferente ontem, a gente, né, como eu já disse aqui, foi pressionado em muitos momentos, a gente levou o empate, e sim, tivemos forças ali pra conseguir virar esse jogo. E, pessoal, eu queria saber de vocês aí, né, se vocês renovariam com o Deverson aí, e por quanto tempo vocês renovariam o contrato com o Deverson? E outra pergunta aí que eu queria fazer pra vocês, a gente que já sabe que a final aí da próxima Libertadores vai ser em Guayaquil, será que a festa aí do tricampeonato vai ser no Equador, pessoal? Comente aí o que vocês acham. Eu gostaria de fazer um convite a você, tá, todo palestrino, palestrina, hein, que esteve ao redor aqui do Allianz Parque, nas imediações do nosso palestra, olha só, tô deixando aqui o nosso palestra bem guardado aqui do lado, né, do sofazinho, né, pois é, que você que esteve lá, né, que mande pra gente o teu registro de como foi essa festa, não só você que esteve lá, né, no Allianz, tem palmeirense aí em todos os estados do Brasil, em toda a Anérica, em todo o mundo, né. Pessoal, gostaria também de aproveitar e pedir pra vocês, né, que compartilhassem esse vídeo com o máximo de palestrinos aí possíveis, pra que o nosso canal possa atingir um maior público, tá bom, pessoal? Avante palestra! Tchau, tchau, tchau.